Corpo! Grupo de quatro, vou de três, vai de cima! Grupo de quatro, vou de três. Como é que é que é que é que é que é que é a gente ali, não é? Vai tá ali, ó. Pega os caras ali, pô! Se inscreva no canal. 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 E aí? Boa! 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 Obrigado.